Swindsland, que é a Suíça, né? Aí vem Suíça, na Suíça vem a Costa Rica, né? Federação Constaricense de Futebol O que eu queria, né? Agora que eu vou pegar o Aerofe, né? Assim, eu vou pegar o Aerofe. Ah é, que bonita Tô colando certinho Aí de Costa Rica Vem, ó A Cerve, galera Também muito bonita Vamos colar Vamos lá Aqui, ó Da Cerve, vamos por seguida Alemanha completo Da Alemanha vem a México Também muito bonito por sinal Orgulho e paixão Seleção Nacional de México Então vamos colar Teve muita pessoa que tava vendendo esse escudo aqui Dois a três reais A unidade, imagina E o rapaz me vendeu Pelo custo de quarenta centavos cada um Paguei superman por sinal, né Aí prosseguindo Vem a Suécia Severiz Olha que brilho bonito Colando Colando Prosseguindo Vem a Coreia Vem a Coreia Vem a Coreia República da Coreia Completinho Também Bélgica Completo Aí vem o Panamá, galera Esse Panamá foi saco de pancadas Para muitos, né Muito bonito por sinal Ok Já tá acabando Tem a Tunisia Que também tá ok, né Da Tunisia Vem a Inglaterra Da Inglaterra Vem a Polônia, galera Também Vem faltando o escudo, né Polosca A terra do Do Dom João VI, né Mão Paulo É Esse Aí vem o Senegal, galera Federação Senegalese de Futebol Senegalese de Futebol A Colômbia Não vem faltando o escudo Federação Colômbia de Futebol Da Colômbia Da Colômbia vem o Japão Também tava faltando o escudo JFA JFA Do Japão Vamos para a última figurinha Da última figurinha Que era essa daqui, ó Das lendas de Futebol Que foi, ó A figurinha lenda Miroslav Klos Da Alemanha, galera Aqui, ó Os 16 mais gols marcado O jogador Miroslav Klos De Germán Alemanha 2002 a 2014 Ele fez 16 gols Superou a de Ronaldo O fenômeno, né Se não me engano O Ronaldo O fenômeno fez 15 Então Uma lenda aqui Já foi completada Então é isso, galera Dessa vez não foi Completo o álbum, né Não completei Mas eu irei pedir Essas duas faltantes aqui Que foi O número 4 e 6, né, galera Então é isso Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Depois de se inscrever no canal Clique No sininho Para receber Primeiras maiores notificações É claro Não deixe de dar o like aí E Galera Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Fui, galera